Um certo dia Abrir a mar Apareceu Um jovem galileu Ninguém podia Imaginar Que alguém pudesse amar Do jeito que ele amava Seu jeito simples De conversar Tocava o coração De quem o escutava Que seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou E todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Naquelas praias Naquele mar Naquele rio E em casa de Zaqueu Naquela estrada Naquele sol E o povo a escutar Histórias tão bonitas Seu jeito amigo De se expressar Enche o coração De paz tão infinita Que seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou E todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Que tinha tanto amor Naquela relva Naquela relva No entardecer O mundo viu nascer A paz de uma esperança Seu jeito puro Seu jeito puro Seu jeito puro De perdoar Fazia o coração Voltar a ser criança E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou E todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Um certo dia Ao tribunal Alguém levou O jovem galileu Ninguém sabia Qual foi o mal E o crime que ele fez Quais foram seus pecados Seu jeito honesto De denunciar Mexeu na posição De alguns privilegiados E mataram a Jesus de Nazaré E no meio de ladrões Puseram sua cruz Mas o mundo ainda tem medo De Jesus Que tinha tanto amor Vitorioso Vitorioso Ressuscitou Após três dias A vida ele voltou Ressuscitado Não morre mais Está junto do pai Pois ele é o filho eterno Mas ele vive Em cada lar E onde se encontrar Um coração fraterno Proclamamos que Jesus De Nazaré Glorioso e triunfante Deus conosco está Ele é o Cristo E a razão da nossa fé E um dia voltará 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 A CIDADE NO BRASIL